Opa, fala pessoal, como é que vocês estão? Eu espero que todo mundo venha com a força de um super herói sim. Pessoal, vocês viram a capa desse vídeo? Sou eu todo preparado pra treinar pesado, né? Eu tô com meu irmão atrás, que ia me acompanhar, eu tô com faixa no joelho, eu tô com cinto, tô lá concentrado, com bastante peso nas costas e... Tchipa! Tá me preparando pra agachar. Pessoal, chega uma hora que a gente tem que parar e pensar que tá envelhecendo e tem que se cuidar, né? Tava conversando sobre isso com um aluno meu essa semana. Porque, pessoal, nessa época, essa foto aí, eu acho que ela tem uns 5 anos. Eu treinava bem mais pesado, eu treinava, assim, bem mais explosivo no treinamento de coxas. Então, provavelmente, essa é uma foto antiga, que eu tava vendo, né, no meu computador, vi essa foto e falei assim, Ah, vou falar sobre isso, dessa época que eu treinava, porque coincidiu da conversa que eu tive essa semana com um aluno meu. Vou chegar lá. Nessa época, eu treinava um estilo bem explosivo pras coxas. Tanto é que vocês me viram aí, tô de fachado, cintão, meu irmão atrás pra me acompanhar. Nessa época, provavelmente, eu ia dar aquela despencada. Eu ia dar aquela despencada e ele ia... Pô, né, pô, bem Rony Collin, mano. Né, bem Rony Collin, estilo Rony Collin. Ah, pai, ia aguardar, ia desenfechar, ia dar uma respirada, uns 5 minutos respirando, depois ia me enfaixar e blá, blá. Pessoal, é um estilo de treino? É um estilo de treino. Tem gente que absorve? Tem gente que absorve. Na época, eu, de certa forma, presta atenção, eu absorvia, né. Então, eu mandava ver, era gostoso. Esse tipo de treino, pessoal, a la Rony Collin, a la Brent Warrior, né, é um estilo muito gostoso. Exige muito do mental. O teu mental tem que estar sempre, assim, lá em cima pra poder fazer esse tipo de coisa. Se um dia você estiver meio com preguiça, desmotivado, não tiver alguém ali, não faz. Então, eu tinha todas essas condições na época. É um tipo de treino, é um tipo de treino. Dá resultado? Dá resultado. Já vou deixar aqui, por que que dá resultado? Porque é um estresse muscular, pessoal. Na verdade, o que toda ciência especializada no treinamento, na verdade, o que ela prova é que o estresse muscular gera hipertrofia. Frente ao descanso, frente à nutrição, né, gera hipertrofia. Agora, se é rápido, se é lento, se é com tantas repetições, isso aí são variações do mesmo tema. Mas o que tem que ter é estresse muscular. É isso que realmente a ciência dá como verdade. O resto é meio especulativo. Se é em 8, se é em 10, enfim, se é descansando tanto, né. O principal é criar um estresse muscular. E isso é um estresse muscular. É por isso que gera hipertrofia. É por isso que algumas pessoas se usam, né, desse estilo de treino. Enfim. Só que, é... Provavelmente ele dura um tempo. Provavelmente. Tá? Eu tô com mais... Vou fazer 20 anos monitorando as pessoas dentro da sede de musculação. Já vi, né, as pessoas absorverem esse tipo de treino, mas não dura muito. Dura um certo tempo. Eu não vejo problema nenhum em você, em determinada fase da vida, se você consegue absorver esse tipo de treino, né, se ele não te gera problemas, enfim, faz esse tipo de treino. Se você é um cara com base de treino, postura, condições para absorver e fazer, e outra, fazer com talento, né, pessoal. Fazer um treino desse com talento, enfim. Então, se você faz com talento, absorve um treino desse, não vejo problema nenhum em você fazer isso. Se não te traz problema, você absorve. Enfim, mas geralmente o pessoal dura uma certa época. Aquela foi a minha época. Depois eu ouvi que eu não estava mais absorvendo esse tipo de treino. Os resultados não estavam sendo melhorados fisicamente e eu já estava começando a ter estresse na coluna, né. Eu já estava lá analisando o quê? Ó, pra mim já deu esse tipo de coisa, né. Porque, pessoal, mesmo esse tipo de treino que é gostoso de fazer, qual que é o objetivo? Você tem que, pessoal, você tem que sempre pensar no objetivo final. Qual que é o objetivo final? É dar mais volume de coxa. Se já não está dando mais volume de coxa, os anos estão passando, você está criando dores no quadril, no joelho, na coluna, e não está dando mais volume de coxa, para! Foi isso que eu fiz, né. E estou aí treinando, e acho que vou treinar pro resto da vida. Eu treino desde os 16, estou com 41. Enfim, foi a época, deu, não dá mais. Por quê? Cara, a gente está ficando velho. Foi essa a conversa que eu tive com um aluno meu. Ele tinha um dom, um treino desse tipo aí no peitoral. E ele tinha um dom bacana de fazer isso, né. Sabe quando a barra bate no peito? É que nem eu estava fazendo um agachamento. Eu ia perguntar... Ele fazia... Colocava muito peso. Eu acompanhei ele, cara, acho que em 10 anos. Eu vi ele treinar desse jeito, muitos anos absorver, sem problema nenhum. Mas eu acompanhei ele 10 anos, pessoal. Eu vi ele ir e voltar a musculação, aí para um mês, para um ano, volta, para um mês. Eu vi, em 10 anos, eu vi ele envelhecer. Eu vi ele envelhecer. Então, recentemente ele chegou e a gente teve essa conversa. Pô, eu estava 10 anos mais velho. Naquela época, a gente teve essa conversa. Falei para ele, ó. Expliquei a minha situação do agachamento. E falei assim, ó. Cara, vamos mudar de atitude. Nada contra aquela época que você fazia desse jeito. Você absorvia. Você tinha talento. Bacana. Falei, mas cara, a gente está ficando velho. Hoje está nós aqui com 40 anos. A gente está ficando velho. Vamos cuidar dos ombros. Não que aquilo estava errado. Você absorvia naquela época. Você era mais garotão. Você tinha mais tempo para descansar. Hoje estamos aqui com 40 anos. Tendo que trabalhar muito mais. Tendo que ficar várias horas com uma postura problemática para poder trabalhar. Então, enfim, vai tudo se somando. Estamos ficando velho. A recuperação é mais difícil. Então, ó. Vamos mudar de atitude. Vamos parar com essa barrada no peito. Eu tenho certeza que o seu ombro não era como era há 10 anos. Enfim. Então, pessoal, isso é normal. Chega uma certa época na vida que você tem que pensar em longevidade de treino. E não só arregaçar. Então, eu falo para ele. Ele tem um corpo musculoso. Ele tem um corpo que é volumoso. Então, o pessoal mais novo se espelha nele. Então, eu falo, cara, vamos ser exemplo. Vamos ser exemplo. Toda vez que você deita aqui no supino, tem criança te olhando. Então, faz bacana para servir de exemplo. Mais uma vez, nada contra aquela época. Isso aqui passou, cara. A gente está envelhecendo. Vamos cuidar das nossas articulações. Para ter uma velhice bacana. Para ter uma longevidade de treino. Então, pessoal, chega uma hora que isso deve ser revisto. Foi que eu conversei com ele. E hoje ele está lá bacana. Fazendo supino sem barrada no peito. Sem estresse nenhum nos ombros. Concentrando no peitoral. Uma carga bacana para esse tipo de trabalho. Enfim. Então, pessoal. Ponham isso na cabeça de vocês. Nada contra os vários estilos de treino. Se você suporta, se você dá conta. Mas chega uma hora que você começa a envelhecer. Você precisa cuidar das articulações. Ao invés de regaçá-la. Como antes. Como antes que você absorver. Então, eu tenho essa conversa com meus alunos. Ainda mais os alunos que eu estou acompanhando. Cara, eu tenho alunos que eu acompanho há mais de 10 anos. Então, chega uma hora que você tem que pensar em comportamento. Em longevidade de treino. Não tem jeito. A gente está ficando velha. Tem que cuidar. Então, de repente, você está aí tentando persistir num comportamento de treino que já foi. Já deu. Já passou. Não dá mais para levar adiante. Ou vocês acham que eu não queria estar com... Nessa capa aí desse vídeo. Eu estou com... Acho que eu estou com 120, 60 de cada lado. Tem 3 anilhas de 20 quilos de cada lado. Mais a parra. Se é uma parra grande, pesa mais de 10 quilos. Enfim. E provavelmente eu estava preparado aí para fazer 12, 15 repetições. Está todo enfaixado. Todo com cinto. Meu irmão atrás. Eu ia fazer umas 12, 15 repetições. Você acha que eu não queria estar fazendo isso hoje? Enfim. Mas não dá, pessoal. Não dá. Eu quero estar treinando para o resto da vida. Então para de persistir em uma coisa que já foi. Que não está te dando mais resultado. Que está te machucando. Ok? Beleza. Pessoal, muito obrigado pelo carinho. Se você tem alguém que precisa dessas informações. Que precisa ouvir isso. Compartilhe com essa pessoa. Dá um like. Se inscreva nesse canal. Bacana. Porque eu sou um professor. Eu sou formado, pessoal. Em licenciatura. Em bacharelado. Em treinamento. E a formação de professor. De falar sobre alguma coisa. De falar sobre um comportamento. Que, cara. Eu vou te falar. É uma das coisas que eu mais estou fazendo na academia. Falar sobre. Ensinar. Falar sobre o comportamento da musculação. Enfim. Então compartilhe esse vídeo para quem precisa. Trabalho de consultoria à distância. Não é milagre. Cara. É muito conhecimento. Muito trabalho duro. Seja presencial aqui na minha academia. Seja à distância. Os contatos estão todos aqui na descrição. Muito obrigado pelo carinho. Agora eu vou treinar. Fiquem aqui para o próximo vídeo. Um abraço, pessoal. Tchau. 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 Obrigado.